Hum, o ano de 2021 foi um ano bem complicado para o Brasil, para o mundo, para todos os humanos e por que não para o planeta Terra. Um ano cheio de perdas e bem difícil. Pois é, para o grupo LGBTQIA+, também foi complicado. Confira nesse vídeo 20 gays e lésbicas do Brasil e do mundo que partiram, famosos que com certeza vão fazer falta. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, o bloco social, começando. Entre as perdas de 2021, está o cantor Agnaldo Timóteo, uma das maiores vozes românticas da história do Brasil. Ele não falava muito sobre sua sexualidade, somente já com mais de 80 anos ele falou que teve uns casinhos. Faleceu aos 84 anos, em abril de 2021, vítima da Covid-19. O cinema pornô, o cinema pornô gay, também teve perdas em 2021. Alex Healy, ator pornô super conhecido no mundo inteiro, tinha apenas 22 anos de idade. E o cenário do cinema foi pego de surpresa, quando ele foi declarado morto em 13 de maio de 2021. Em 2021, também, um grande nome da música eletrônica. Quem viveu os anos 2000 deve lembrar de Argold. Ele era cantor, compositor, DJ, super conhecido. Tinha 47 anos e faleceu em fevereiro de 2021, vítima de leucemia. Mas sua música vai ficar ecoando por aí. O jornalista, escritor, comentarista da Globo News, Arthur Chechel, era casado com um homem e muita gente não sabia. Ele tinha 69 anos, quando faleceu. Em julho de 2021, vítima do câncer. Muita gente foi pega de surpresa e até hoje muita gente nem sabe. Outro ator pornô que também partiu em 2021 foi o super celebrado Bryce Evans, de apenas 46 anos de idade. Mais uma vez, o cinema pornô foi pego de surpresa, já que ele era super conhecido e faleceu em junho de 2021, vinte horas de uma parada cardíaca. Em janeiro do mesmo ano, a internet brasileira ficou triste. O mundo ficou menos irônico e menos debochado com a partida de Catiel, digo, Daniel Carvalho. Catiel e sua personagem conquistou as redes sociais por muito tempo. E ele acabou falecendo em janeiro com problemas renais e uma parada cardiorrespiratória. Ao santo a fama mundial, o ator Francis Mormann, australiano, teve sua vida interrompida em agosto do ano passado. Pois é, ele ficou famoso em séries da Netflix como 300 e The Horizon, e foi encontrado morto aos 33 anos na casa onde morava em Sydney. Gilberto Braga foi um dos maiores escritores de novelas da história, não só do Brasil, como do mundo, Vale Tudo e muitas outras novelas. Pois é, o escritor nos deixou aos 75 anos em outubro de 2021, vítima de uma infecção generalizada, mas sua história vai ficar por aqui. Ian Matos era saltador, primeiro gay brasileiro em uma Olimpíada na Rio 2016. Ele nos deixou vítima de pneumonia em dezembro de 2021 e se tornou um dos maiores atletas de saltos ornamentais do Brasil. A dança também perdeu. Ivo Ismael, um dos maiores dançarinos contemporâneos do Brasil, faleceu aos 66 anos em abril de 2021 e foi uma das vítimas da Covid-19. Ele era celebrado não só aqui no Brasil, como em todo o mundo, como um grande, um super dançarino. O cinema também perdeu Lisa Baines. Conhecida por filmes como Garota Exemplar, a atriz foi atropelada em Nova York e não resistiu aos ferimentos. Ela tinha 65 anos e faleceu em junho de 2021, mas Garota Exemplar é um ótimo filme que eu indico para você. No fim de janeiro, o ator pornô super conhecido por produções gays da produtora Irmão Zotado, o Lucas Almeida, partiu vítima da Covid-19 com apenas 22 anos de idade. Apesar do físico de atleta, muita gente não acreditou quando a notícia bombou em todos os jornais. O ator do SBT, de carinha de anjo, Luiz Carlos Araújo, foi encontrado sem vida dia 23 de setembro de 2021. Ele tinha apenas 42 anos e a sua morte estava em investigação da polícia de São Paulo. Muitos atores que trabalharam com o SBT sentiam que o senhor um pianista dizendo que é brasileiro. O mineiro que conquistou o planeta inteiro com sua música nos deixou em 1 de novembro de 2021, aos 77 anos. Ele era casado, super discreto e vai fazer com certeza muita falta para a música brasileira e internacional. A maior perda, ou uma das maiores perdas de 2021 para a cultura, foi Paulo Gustavo, ator, comediante, humorista. Bom, sensacional em vários papéis, ele nos deixou em 4 de maio de 2021 vítima da Covid-19 com apenas 42 anos de idade. Sérgio Mamberti é um dos maestrais atores brasileiros, de Vale Tudo a Castelo Rá-Tim-Bum. Bom, foram muitas histórias, muitos sucessos, mas o ator, que era casado com um homem super discreto, faleceu aos 82 anos em setembro de 2021, de falência múltipla. Sophie era uma produtora musical, trabalhou com Madonna, trabalhou com Rihanna, trabalhou com grandes nomes internacionais e sofreu um acidente caseiro em 30 de janeiro de 2021 com apenas 34 anos. DJ e produtora acabou nos deixando, a música ficou mais triste. O americano Stephen Sonday, talvez não fosse muito conhecido no Brasil, mas já ouviu falar na Broadway? Pois é, ele era um dos maiores compositores dos teatros americanos, chegou a receber honraria do Barack Obama. Pois é, músico, nos deixou aos 91 anos em novembro de 2021. Tommy Kirk era gay e era ator da Disney quando adolescente. Foi demitido quando a Disney descobriu que ele era gay. Ator, trabalhou a vida inteira e foi perseguido por essa história. Tinha 79 anos quando nos deixou em setembro de 2021 e acho que até hoje a Disney se arrepende. Igona Moura era uma influenciadora digital e ficou super conhecida na onda mais forte da Covid-19 quando ela faleceu, com apenas 22 anos, em janeiro de 2021, vítima da Covid. E aí, tá como eu, cheio de saudade dessas pessoas que brilharam e partiram? Curte, comenta, compartilha, manda seu recado, bloco social, nas redes sociais, um beijão, um beijaço para todos, tchau, tchau.